Em Tua Presença Eu sou livre, meu Deus Eu cantarei pra sempre do Teu amor Que lança fora o medo Que lança fora o medo Em Tua Presença Até a tristeza salta de alegria Eu vou cantar do Teu amor O que mudou a minha vida Pra sempre Em todo o tempo Tu és bom Tu és bom Em todo o tempo Tu és bom Tu és bom Em Tua Presença Eu sou livre, meu Deus Eu cantarei pra sempre do Teu amor Que lança fora o medo Que lança fora o medo Em Tua Presença Até a tristeza salta de alegria Eu vou cantar do Teu amor O que mudou a minha vida Pra sempre Em todo o tempo Tu és bom Tu és bom Em todo o tempo Tu és bom Tu és bom Em todo o tempo Tu és bom Tu és bom Tu és bom Olho de alegria ao invés de pranto Vezes de louvor ao invés de espírito ampuzia Olho de alegria ao invés de pranto Vezes de louvor ao invés de espírito ampuzia Olho de alegria ao invés de pranto Vezes de louvor ao invés de espírito ampuzia Olho de alegria ao invés de pranto Em todo o tempo tu és bom Tu és bom Em todo o tempo tu és bom Tu és bom Tu és bom Vezes de louvor ao invés de pranto Vezes de louvor ao invés de pranto Em todo o tempo tu és bom Em todo o tempo tu és bom Vezes de louvor ao invés de pranto